Música Hoje eu vou ser o amor Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance, confidencial E você vai ser minha rapariga, vizinhão Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance, confidencial E você vai ser minha rapariga, vizinhão Entrando na idade E vou jogar em beclas Eu não quero mais amor de duas horas Eu não vou para a vida inteira Eu vou levar você embora Hoje eu não apareço e vou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance, confidencial E você vai ser minha rapariga, vizinhão Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance, confidencial E você vai ser minha rapariga, vizinhão E você vai ser minha rapariga, vizinhão Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance, confidencial E você vai ser minha rapariga, vizinhão 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 Tchau, tchau.